Livro de Gênesis capítulo 31 Deus manda Jacó tornar a terra dos seus pais Jacó ficou sabendo que os filhos de Labão andavam dizendo o seguinte Jacó está tirando tudo o que é do nosso pai é às custas do nosso pai que ele está ficando rico Jacó também notou que Labão já não se mostrava tão amigo como antes Então o Senhor Deus disse a Jacó volte para a terra dos seus pais onde estão os seus parentes Eu estarei com você Aí Jacó mandou chamar Raquel e Leia para que viessem ao campo onde ele estava com as suas ovelhas e cabras Quando chegaram ele disse Tenho reparado que o pai de vocês já não se mostra tão amigo como antes Mas o Deus do meu pai tem estado comigo Vocês sabem muito bem que tenho me esforçado muito Trabalhado para o pai de vocês Mas ele me tem enganado e já mudou o meu salário umas dez vezes Porém Deus não deixou que ele me prejudicasse Quando ele dizia os cabritos com manchas serão o seu salário Aí as fêmeas tinham crias manchadas E quando ele dizia os cabritos listados serão o seu salário Aí as crias saiam todas listadas Foi assim que Deus tirou os rebanhos do pai de vocês e os deu a mim Um dia quando os animais estavam no tempo do cruzamento Eu tive um sonho Eu vi que os bodes que cobriam as fêmeas eram listados, malhados e manchados O anjo de Deus me chamou pelo nome e eu respondi Aqui estou Então ele continuou Veja, todos os bodes que estão cruzando são listados, malhados e manchados Eu estou fazendo com que isso aconteça Porque tenho visto o que Labão está fazendo com você Eu sou o Deus que apareceu a você em Betel Onde você me dedicou uma pedra derramando azeite sobre ela E onde você me fez uma promessa Agora prepare-se Saia desta terra E volte para a terra onde você nasceu Então Raquel e Leia responderam Não sobrou nada para herdarmos do nosso pai Ele nos trata como se fôssemos estrangeiras Ele até nos vendeu E depois gastou todo o dinheiro que recebeu como pagamento Toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai É nossa e dos nossos filhos Portanto, faça tudo o que Deus mandou Jacó se preparou para voltar a Canaã Onde morava Isaac, o seu pai Fez com que os seus filhos e as suas mulheres montassem os camelos Ajuntou tudo o que tinha e partiu Levando todos os animais que havia conseguido Com o seu trabalho na Mesopotâmia Labão, o pai de Raquel Havia ido para outro lugar A fim de cortar a lã das suas ovelhas E enquanto ele estava fora Raquel roubou as imagens dos deuses da casa dele Foi assim que Jacó, sem avisar que ia embora Enganou Labão, o Arameu Fugindo com tudo o que tinha Atravessou o rio Eufrates E foi na direção da região montanhosa de Gileade E foi na direção da região montanhosa de Gileade O que tinha desde antes? E foi na direção da região montanhosa de Gileade O que tinha sido realizada para o dia O que tinha sido realizado para o dia E foi na direção da região montanhosa de Gileade Amém. Amém.